Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu e esse é a Cabrinha Literária e hoje eu vim gravar uma tag muito legal pra vocês mas só depois da vinheta A tag se chama Doenças Literárias eu não sei falar direito o nome do canal que criou mas eu vou tentar e vai estar aqui nas descrições de qualquer jeito eu acho que é Sarah Whithin tem um H no final, não sei pra que serve e eu vi há muito tempo atrás no Amount of Words da Jill Fernandes faz muito tempo mesmo eu não lembro mais as respostas dela mas também vou deixar aqui embaixo o link do vídeo dela e a tag consiste em achar um livro pra cada doença citada aqui então tem a definição da doença e vai ser a definição do livro, né? Então vamos lá Número 1 Diabetes Um livro muito doce Como Diabetes é um livro muito doce, eu escolhi A História de Desperrou Ê, Fufuxa, Lindo que vocês sabem que eu amo Tá Número 2 Catapora Um livro que você leu e não lerá de novo Adivinhem qual livro eu escolhi Adivinhem, adivinhem, adivinhem Isso mesmo O Homem que Amarra Muitos Livros Acho que eu nunca mais vou ler esse livro nem sei porque eu deixo na minha estante acho que é porque eu sou besta e não sei desapegar mesmo Item número 3 Ciclo Menstrual O livro que você... Um livro que você relê constantemente Eu acho que vocês também já devem saber que livro que é, né? Adivinhem? O Pequeno Príncipe Meu Amorzinho Chuchu que é o que eu mais leio Mas tô com vontade de reler A Culpa das Estrelas não sei porque eu tô meio influenciada com os trailers e tal mas tô com vontade de reler e eu quero reler antes do filme Item número 4 Gripe Um livro quase... Um livro que se espalhou como vírus Eu ia falar A Culpa das Estrelas mas eu tipo que... Ah, de novo A Culpa das Estrelas não quero, tá, né, né? Então eu escolhi O Ladão de Raios do Percy Jackson que eu, pra falar a verdade, ainda não li tenho na minha estante, ainda não li mas eu sei que se espalhou como vírus mesmo e até hoje é uma febre e tal Deveria ser febre, né? Enfim Não tem febre Número 5 Asma Um livro que tirou o seu fôlego Eu escolhi o símbolo perdido porque foi um livro que eu fiquei tipo Aham! Aham! E morri mesmo Enfim, muito bom Adoro Adoro The Brown Número 6 Insônia Um livro que te tirou o sono Eu escolhi Eu Sou Mensageiro que eu amo muito, vocês sabem? Meu amorzinho é livro E eu vou reler ele pra fazer crítica porque vocês precisam saber o quanto esse livro é amor Número 7 Amnésia Um livro que você leu e não se lembra muito bem Eu escolhi A Breve Segunda Vida de Brie Turner que é tipo o quinto livro do Eclipse do Crepúsculo, o que eu falei Eclipse do Crepúsculo Não faz parte da saga mesmo mas enfim Ele é uma personagem alheia lá mas eu não me lembro direito o que acontece nele Então A Breve Segunda Vida de Brie Turner 8 Malnutrição O livro que faltou conteúdo pra reflexão Eu escolhi O Estranho Mundo de Sofia e Outras Histórias que foi um livro que me encantou pela capa mesmo e é um livro de contos e assim, só o primeiro conto é legal e nenhum deles tem uma coisa pra refletir e tal Então, gostaria muito disso aqui E número 9 A Última Doença Doenças de Viagem Um livro que leva você pra outra época, mundo ou lugar? Eu escolhi O Meu Amor, O Dia do Coringa que leva pra outro lugar, mundo e amor Então a tag foi essa Eu me matei pra colocar todos eles em pílho assim bonitinho Esses são os meus livros Doença Literária Não tá bonitinho assim, né? Não tá tão arrumadinho, mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem em gostei Favorite vídeo e se inscrevam no canal Não esqueça de visitar nosso site E se você gostou dessa tag e quiser fazer Eu vou taggeando todo mundo Eu sempre fiz a vontade E pode dizer que o Mark te taggeou Então, um beijo E até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.